Salve, salve, atiradores! Hoje trago pra vocês um resumão do PBC 2016 com os melhores momentos da competição e bastidores do nosso time representante deste ano, a 2Q Game. Se liga aí! Nem todos os players da 2Q Game são aqui de São Paulo, então na semana passada eles vieram pra cá e passaram alguns dias juntos fazendo bootcamp na Rocket. Em entrevista para um game, eles levantaram a bola sobre a dificuldade de treinar. Apesar dos times não estarem cooperando pra gente treinar, a gente veio pra São Paulo pra treinar na Rocket e a gente tá fazendo um treino individual e um treino fechado mesmo e tão mais do que preparado pra essa competição com foco no título. Apesar da dificuldade, eles treinaram muito. Inclusive o Douglas se liga nessa declaração que ele deu pro Samuca no aeroporto antes do embarque para o Mundial. Salve, rapaziada! Dodi, segundo Mundial, principal jogador de 2014. Expectativas agora pra esse Mundial, meu querido? Pô, expectativas e sempre as melhores. Treinamos muito. Eu treinei muito ainda, eu que tava meio parado. Comecei a jogar realmente o game mesmo. E eu tô confiante pra minha bala e... Você ganhou a seletiva sem treinar direito? Sem treinar direito. Após 14 horas de voo, a delegação brasileira foi a primeira a chegar em Bangkok. Depois de se acomodarem no hotel, o pessoal foi dar uma voltinha e ver de perto a montagem do evento. Se liga só. Já tô vendo. Não é não, não é não. Não é o 4-4 não. Não é? A ou C. Ó, 75. Bom, pra quem não sabe, a diferença de horário da Tailândia para o Brasil são de 10 horas. Então, enquanto lá na noite do dia 23 estavam fazendo sorteios de grupos, aqui pra gente era 11 horas da manhã. O sorteio foi tenso. Primeiro, o Brasil caiu no Grupo A, apelidado de Grupo da Morte, com a Indonésia, Tailândia e Rússia, países fortes no PBC. E na sequência, os capitães dos times entraram numa discussão sobre o monitor da competição, de ser de 75 ou 144 Hz. Encurtando a história, o Mundial permaneceu com o monitor de 144. Na primeira madrugada do PBC, o Brasil teve 5 vitórias e foi derrotado apenas pelo Mango Esporte da Tailândia. E assim, garantimos vaga na semifinal. Na madrugada de sábado para domingo, o Brasil jogou contra outro time italandês, o Ouzone. A partida foi bem disputada, mas apesar da garra de Lipe e companhia, não deu pra nós. Disputamos o bronze com a Turquia e ganhamos. Ele pode explodir, o jogador tem que avançar, ele finaliza. E sim, a equipe da 2Q não foi pra final, mas venceu o terceiro lugar, consegue vencer da equipe. Nós mandamos a Rússia pra casa, fizemos lindos jogos contra a Venezuela e a Europa, mas não conseguimos bater a grande Tailândia, que estava com dois times por ser o país sede deste ano. Bem, claro que não poderia faltar, vamos agora ver alguns highlights do time brasileiro no PBC 2016. O Lux vai dar cara, ele vai só no... Consegue levar o primeiro, o Catapimba já pode subir pra cima do hotel, pode vir pra cima do Lux. O Lux já no KickScope conseguiu, acabou errando. Sobrando apenas o Lux, eles vieram pra cima, toma ali na peita. Toma ali na peita, sobrando apenas o Vale Refeição muito alfado. O Lux tem que só estreifar, ele só chama atenção. Ele vai driblando, ele vai vencendo, ele só chama atenção. Estreifou de novo, vai puxando, ele vai dar uma bala, o Lux finaliza. Começo, fazer a primeira eliminação em Lux, agora já pesca, vai devolvendo, vai tendo troca ali, Murilo. É, meu camarada, olha a movimentação. E por ali, pode ter na telagem em cima do bumbum, ele já pegou o primeiro de lado. Já conseguiu a primeira eliminação. É só plantar, vai vir da varanda. Se vier a bala da varanda é melhor ainda. Câmera dividida pra vocês na tela. Olha só, consegue levar mais dois, garantiu a vantagem do 3x2, mas ainda tem o Lux e o Dodas. O Dodas consegue levar mais um, foi pra tentar pegar o segundo, consegue eliminação. E o Lux, o Deus. Vai estourar, tem atrás da porta, só esperando ele, olha a rajada com medo. O Fett consegue eliminação pra cima do Holter. Já garantiram o 5x4, já vão dando a volta. Tem avançada meio, pode ser personal pra cima do Be Quiet. Olha a birimbinha, o Dodas já levou um. O Fett consegue levar o outro, o Lux já faz um double kill, sobrando apenas o Vasilya pra garantir o empate. Que bala do Fett. É galera, isso foi um pouquinho do que rolou no PBIC 2016. Você pode conferir as partidas do Brasil na íntegra, aqui no On Game Tube. Tem muito vídeo com bastidores, no canal Joga Samuca e muita foto no Facebook do PB e no Instagram On Game Brasil. O próximo PBIC ainda não tem data marcada, mas sabemos que logo mais está aí. Então, não deixe de treinar e alinhar estratégias com seu time. Ano que vem pode ser a vez de vocês. Um beijo e até a próxima.